Olá, vou gravar um comentário que vai para 338 emissoras de rádio para essa quinta-feira, dia 5 de novembro. E quando vocês estiverem ouvindo, as emissoras já terão publicado o comentário. E junte-se a nós se você ainda não estiver inscrito e ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. Ainda é o caso lá de Santa Catarina da Mariana Ferraz. Eu estive examinando um blog jurídico que examinou os autos e vejam só, eu achei umas coisas estranhas aí. Aconteceu em 2018. Aí o promotor que pegou o caso viu que havia indícios suficientes, ou talvez até provas, para prender o agressor preventivamente, porque é uma pessoa que é perigosa nas ruas ou nas festas. Mandou a denúncia, mandou o pedido da prisão para o juiz e o juiz considerou as provas, os indícios tão robustos que deferiu a prisão. O réu que tem dinheiro recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu um habeas corpus e ele ficou livre. Aí o processo continua e muda o promotor. Sai esse promotor que via indícios fortes a ponto de pedir a prisão e entra um outro promotor que não vê indício nenhum nem para condenar o réu. E vai para julgamento quase pedindo a absolvição do réu, alegando que ele, assim como a moça poderia estar dopada, ele também poderia estar alcoolizado e não tinha noção para saber se ela estava vulnerável ou não, que os dois não tinham noção, sei lá. E nesse julgamento maluco em que o advogado resolve ofender a vítima, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que foi uma tortura, uma tortura psicológica, uma agressão. Está aí a corregidoria da promotoria pública e a corregidoria da justiça, querendo saber por que o promotor e o juiz ficaram passivos ante os ataques do advogado. E o juiz escreveu na sentença o seguinte, como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico. Então, ele disse sim, isso que saiu no noticiário. Ele considera, se houvesse estupro culposo, mas não há na lei, então eu o absolvo. Ele chegou a dizer que prefiro absorver sem culpados a condenar um inocente. E ele foi absolvido. O que vai acontecer agora é que provavelmente esse julgamento vai ser anulado. E vão fazer outro. Bom, vejam só as coisas da justiça brasileira. Uma quadrilha assaltou o Banco do Brasil em Sete Lagoas, roubou mais de um milhão, na véspera sequestrou toda a família e do gerente do Banco do Brasil e no dia prendeu os funcionários e clientes, todo mundo armado. E fugiram, com mais de um milhão. Só em 2003, saiu pedido de prisão preventiva para o chefe da quadrilha. 2003. Como ele não foi encontrado, fizeram um edital convocando ele. Claro que ele não ligou a mínima. Agora foi preso em janeiro, está preso em Salvador, na Bahia. Foi preso em janeiro. E aí, chegou ao ponto de subir ao Supremo, a Corte Constitucional, Suprema Corte, o caso dele pedindo para relaxar essa prisão preventiva, porque afinal demorou tanto tempo e ele não sabia. Ele não podia, ele não leu o edital. Caiu nas mãos do ministro relator, Alexandre de Moraes, que negou. Mas vejam só as coisas como acontecem. Foi em 99. 20 anos depois, o sujeito é preso. Eu nem sei se isso é passiva de prescrição ou não, mas é justiça. Assim que funciona a justiça. Aliás, a gente está em vésperas de eleição aqui. Lá nos Estados Unidos tem problema com os votos nos Correios. 7% dos votos dos Correios ficaram trancados no Correio, não foram computados, por exemplo. E há desconfianças de voto. Aqui, como há desconfiança com a ordem eletrônica, fizeram a lei para obrigar a imprimir também em papel, em caso de recontagem. E a justiça eleitoral disse que não houve tempo e não vai haver voto impresso em papel agora, na próxima eleição. Eu estou contando isso porque ontem foram suspensos todos os trabalhos, audiências, depoimentos, tudo no Superior Tribunal de Justiça, porque houve um ataque de hacker. Ou seja, a justiça, o palácio da justiça, o setor mais alto da justiça não constitucional, da justiça penal, cível, foi alvo de hackers. Será que a justiça eleitoral não pode ser? De Brasília, Alexandre Garcia.